Um tamanduá bandeira foi encontrado em uma residência na rua Protasio Garcia Leal aqui em Três Lagoas e essa não é a primeira vez que um animal silvestre é encontrado em casa aqui no município. A repórter Carol Beguelini, ela conversou com o comandante da Polícia Militar Ambiental aqui de Três Lagoas e tem mais informações. Um tamanduá bandeira foi capturado pela PMA na residência de um morador na rua Protasio Garcia Leal no bairro Jardim Carandá que informou que o animal adentrou a sua residência atrás de alimentos e não conseguia sair. Eu vou conversar agora com o comandante Gabriel Rocha que vai nos dar mais informações. Comandante, como foi essa ocorrência? É normal esse tipo de caso aqui em Três Lagoas? Não é tão normal a captura de tamanduá bandeira, né? Tamanduá bandeira que tinha um animal maior. Curiosamente teve, a gente fez uma captura na sexta-feira e no sábado a gente fez outra. Então já no intervalo aí de três, quatro dias aí já é o segundo tamanduá, né? Aí esse tamanduá estava na residência, no quintal dessa residência. O senhor que ligou aqui pra gente solicitando a presença da Polícia Militar Ambiental, ele estava com receio de se aproximar do animal, aparentemente ele estava ferido, né? A equipe foi até o local, aí constatou que ele tinha um ferimento na cabeça e estava um pouco desorientado, né? A gente trouxe o animal aqui pro Quartal da Polícia Militar Ambiental até ele se recuperar e fizemos a soltura dele numa área rural aqui próxima da cidade. E o que leva o aparecimento desses animais em residências? Então, normalmente, grandes animais assim como o tamanduá-bandeira, alguns meses atrás a gente fez captura de emas também, normalmente a gente acredita que seja por falta de alimento, né? Agora, a chuva costuma influenciar no aparecimento de animais pessoentes, como cobras, né? Em residências, que também é bastante comum. Inclusive, nas últimas semanas aí, a gente fez a captura de pelo menos umas três cobras em residências. E o que fazer quando esse tipo de situação acontece? O certo é ligar pra gente, né? Pra gente fazer a captura lá corretamente, né? Muitas vezes, um animal peçonhento, né? Pode ser perigoso, então é interessante não se aproximar do animal desse, principalmente crianças, né? Um animal como o tamanduá-bandeira, a gente nunca sabe como é que vai ser a reação dele. Às vezes, quando a gente acua um animal desse, ele pode querer atacar a gente. Então, é importante ligar pra gente, aí a Polícia Militar Ambiental tem o preparo adequado, né? E vai fazer a captura de maneira que seja segura, tanto pro operador como pro animal. Muito obrigada, comandante. Então, tá aí, essas foram as informações do comandante Gabriel Rocha, aqui da PMA. E pra você que tá em casa e pode passar por esse tipo de situação, a orientação é sempre entrar em contato com a Polícia Militar Ambiental.